Olha nos meus olhos, diz que não me quer Só assim eu vou poder partir e te esquecer Pra cuidar de mim, pra tentar sobreviver Larga minha mão, diz que eu não sou mais o dom Do seu coração, só assim eu vou poder seguir e me perder Pra tentar sorrir dessa ilusão Foi bom, tem quanto tempo quis, eu sei Eu sei que a gente vacilou também Chorou, sorriu, gozou, fingiu Deixou ferir e se arranhou Chegou, partiu, entrou, saiu Gritou, se desafinou Só Deus sabe o quanto amei O verbo do passado é orgulho, eu sei Mas só Deus, só Deus, só Deus Sabe o quanto amei O verbo do passado é orgulho, eu sei Mas só Deus, só Deus, só Deus O verbo do passado é orgulho, eu sei O verbo do passado é orgulho, eu sei Larga minha mão, diz que eu não sou mais o dom Do seu coração, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus Foi bom, tem quanto tempo quis, eu sei Eu sei Eu sei que a gente vacilou também Chorou, sorriu, gozou, fingiu Deixou ferir e se arranhou Chegou, partiu, entrou, saiu E torciou, desanimou E torciou, desanimou Só Deus, sabe o quanto amei O verbo do passado é orgulho, eu sei Mas só Deus, só Deus, só Deus O verbo do passado é orgulho, eu sei Mas só Deus, só Deus, só Deus Olha nos meus olhos Amém Amém